Olá, boa noite pra você. Começamos esta semana em estado de choque. Nem mesmo a sensação de segurança que o ambiente vigiado proporciona evita que uma pessoa se torne alvo da violência. O caso da promotora de vendas, Adriana Lacerda, sequestrada no estacionamento de um shopping em contagem, depois enforcada com um cadarço e jogada na Lagoa Varza e das Flores, é apenas um dos muitos exemplos do nosso cotidiano. O quarto suspeito de envolvimento no crime se apresentou à polícia. Ele foi ouvido e liberado. Os outros três continuam detidos. O corpo da vítima foi enterrado nessa manhã. As lágrimas e o desespero da família foram inevitáveis. No velório, parentes e amigos dividiam a tristeza com a revolta pela morte cruel de Adriana. Adriana virou um anjo! Adriana virou! Adriana é uma pessoa especial. Adriana é uma pessoa que onde ela passava, ela cumprimentava o povo, dava carinho, conversava. Tratava todo mundo bem, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha desunião. A promotora de vendas recebeu o último adeus dos colegas de trabalho, que trouxeram nas mãos uma rosa. A Adriana Lacerda, de 39 anos, era casada. Ela foi morta depois de ter sido sequestrada, quando saía do trabalho. Os criminosos abordaram a mulher enquanto ela pegava o carro no estacionamento de um shopping, em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os sequestradores torturaram a Adriana e a enforcaram com um cadarço. O corpo dela foi encontrado dois dias depois, na represa Vázia das Flores, também em contagem. Segundo os parentes, a Adriana quase sempre trabalhou na área do comércio. Ela tinha sido transferida de uma loja para outra, havia apenas uma semana. A promotora de vendas deixou um filho de 12 anos. A polícia civil já investiga o caso. Quatro suspeitos foram identificados. Três foram detidos, entre eles, um adolescente. O quarto homem se apresentou à delegacia e foi liberado porque não teve flagrante. O pedido de prisão preventiva dele foi encaminhado à justiça. Em sinal de protesto, amigos do marido de Adriana, que é instrutor de autoescola, fizeram uma carreata até o estacionamento do shopping, onde tudo aconteceu. No local, deram as mãos, fizeram uma oração, pediram paz e mais segurança. A gente não pode deixar passar em branco, passar batido o que aconteceu, né, que foi uma barbaridade. Saber que tem um menor envolvido, saber que vai fazer 18 anos e a ficha fica limpa, isso é o cundo absurdo. Isso tem que ser mudado no Brasil, com certeza. Dois carros se envolveram em um acidente no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital. Três pessoas ficaram feridas. A batida foi na esquina da rua Padre Eustáquio, com progresso. Um dos carros estava em alta velocidade e atingiu a lateral do outro veículo, ocupado por um casal. O homem quebrou o nariz e a mulher, grávida, teve ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital. Já o outro motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele também foi levado para o hospital e, em seguida, encaminhado ao Detran. Um piloto de paraglider ficou ferido depois de cair com o equipamento motorizado em um lago no sul de Minas. O piloto caiu com um paraglider motorizado no Lago Azul, no município de Fama. Segundo o corpo de bombeiros, Evandro Graciano Lobato sobrevoava o lago quando, de repente, começou a cair em uma queda circular. Populares usaram uma lancha para fazer o resgate do piloto. Segundo informações do hospital, a vítima sofreu diversos ferimentos e um princípio de afogamento. Ele está internado na UTI do Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Dois jovens acabaram presos depois de roubarem uma caminhonete na região da Pampulha, em BH. Eles foram perseguidos pela polícia e, durante a ação, o veículo caiu em um córrego. Foi nesta avenida, na região da Pampulha, que o advogado foi rendido por criminosos. Ele contou à polícia que havia acabado de sair deste bar, onde passou a noite se divertindo com amigos, quando foi abordado por três homens armados que o obrigaram a entregar as chaves do veículo, uma Hilux Prata. O que os homens não sabiam é que o veículo tinha rastreador. E o dono, coragem demais, ele esperou que os homens se distanciassem com o veículo. Pegou um táxi e foi atrás. De dentro do carro, a vítima acionou a polícia e foi informando aos militares a localização dos assaltantes. Ao chegar a esta avenida, no bairro Shangri-La, o homem que dirigia a caminhonete roubada perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a mureta de proteção deste córrego e caiu em seguida lá embaixo com as quatro rodas para cima. Os homens ainda tentaram fugir, mas o local já estava cercado pela polícia e dois acabaram sendo presos. Um deles se feriu e foi socorrido pelos policiais. O terceiro envolvido conseguiu escapar. Constantemente acontece. Esse aí já é o quinto veículo que é jogado, às vezes, por acidente na perseguição de policiais. Acaba acontecendo isso. O pai da vítima acompanhou a retirada do veículo do córrego. Ele disse que o filho estava bem e não quis gravar a entrevista. Uma moto e um carro pegaram fogo no bairro Serra, região centro-sul da capital, durante um assalto. Foi na rua Professor Estevão Pinto e, de acordo com a PM, os dois ocupantes da moto roubaram um pedestre na região. Em seguida, os criminosos ameaçaram o motorista do carro. Ao perceber que seria assaltado, o condutor arrancou o veículo e atingiu a moto, que foi arrastada por alguns metros e pegou fogo. Os suspeitos não se feriram e ainda conseguiram fugir. A polícia apresentou o suspeito de comandar uma boca de fumo na zona leste de Belo Horizonte. Ele é apontado como o autor de homicídios na região. Até pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico foram vítimas do homem. Celso Petronilo de Jesus, de 28 anos, foi indiciado por quatro homicídios. De acordo com as investigações, todos os crimes têm relação com o tráfico de drogas. Alexandre Rodrigues e uma mulher não identificada foram mortos em dezembro de 2012, no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Celso ainda matou um rapaz com síndrome de Down, em abril do mesmo ano. Além de Janser Michael Augusto da Silva, assassinado em dezembro de 2014. Quando ele não encontrava o devedor de drogas para matar, ele simplesmente, na covardia, matava algum parente, que não tinha nada a ver. Como foi o caso do rapaz com síndrome de Down? Isso. Ele não achou o alvo dele, que era o irmão, Luiz Fernando, que devia drogas, e ele matou o rapaz com síndrome de Down, enquanto a mãe estava chegando ao trabalho, foi abraçar a mãe e ele matou. Os delegados disseram que Celso ameaçava testemunhas e era temido no bairro. Ele faz catiro de arma, ou seja, ele faz troca de arma e nunca usa sempre a mesma. E ameaçou testemunhas, né? As pessoas tiveram que sair do bairro, os parentes, os verdadeiros alvos tiveram que sair também, porque senão ele ia matar. Agora ele vai pegar de 12 a 30 anos em cada homicídio, né? Nós estamos com três inquietos. O cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, virou réu no processo que investiga a agressão contra a mulher dele, Poliana Chaves. A justiça acatou a denúncia do Ministério Público de Minas. O artista foi indiciado por vias de fato com base no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio em BH e pelo depoimento da vítima para responder pela agressão contra a esposa. O caso corre em segredo de justiça. A assessoria do cantor ainda não se pronunciou. O Tribunal de Contas do Estado quer saber como anda a qualidade na educação infantil da capital e começou uma série de visitas surpresas às creches e unidades municipais de educação infantil, às 1 mês. A visita foi à creche da oficina escola De Angeli, que fica na região norte da capital. A equipe formada por auditores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas foi recebida pelos coordenadores da instituição. Uma reunião rápida para entender o propósito da auditoria surpresa. A auditoria, o propósito dela, o objetivo dela é fazer um trabalho de levantamento de gestão, de infraestrutura e de professores da educação infantil em Belo Horizonte. Durante a inspeção, tudo foi verificado. Documentação e acomodações da creche, que segundo a coordenação, funciona há 28 anos, atendendo hoje a 298 crianças de 0 a 5 anos. Com o auxílio de um engenheiro, instalações como banheiros, refeitório, área de lazer, obras e espaço de aprendizado foram verificados. Basicamente são verificados as condições, estado de conservação e aspectos do tipo ventilação natural, iluminação, estado de conservação dos pisos, paredes. As auditorias começaram neste mês de abril, aproximadamente 20 instituições de ensino infantil que de alguma forma recebem verba do município de Belo Horizonte e têm sido vistoriadas. Esta é a primeira vez que o Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza uma auditoria para avaliar a qualidade e a infraestrutura da educação pública infantil. O nível de valorização dos funcionários da creche também é avaliado de perto. O plano nacional tem 20 metas. Uma dessas metas, a meta 18, é a valorização dos profissionais do magistério e os não docentes também. Então tem previsão de plano de carreira para os professores, previsão de pagamento de piso salarial nacional. Qualquer irregularidade encontrada vai parar num relatório que depois é enviado à Prefeitura da capital. Nesses relatórios vão ter recomendações para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que ela proceda a melhorias na qualidade, no atendimento à educação infantil no município de modo geral. Não só a gente vai receber orientações que muitas vezes a gente não coloca em prática porque não conhece, e também nós vamos saber que existe aquele conhecimento, o apoio do trabalho que faz. Hora de saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. O céu fica parcialmente nublado em todo o estado com chances de chuva no Triângulo, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Canápolis, os termômetros vão de 21 a 34. Ficam entre 19 e 35 graus em Mato Verde. Vão de 16 a 28 em Diamantina. E em Pedralva, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Seja pelas dores e inchaços desagradáveis ou simplesmente por questões estéticas. Quem tem varizes sabe os incômodos que elas provocam. Mas existem tratamentos para combater esse mal que atinge, na maioria dos casos, nós mulheres. São vários os fatores que podem acarretar as varizes. As mulheres são mais propensas a desenvolver a doença. Isso porque os hormônios femininos colaboram com a dilatação das veias. E os primeiros sinais das varizes podem começar cedo. Eu tinha 16 anos. O que me incomodou na época era a parte estética. Porque eu sou muito branquinha. Então, eu não gostava daquelas manchas nas minhas pernas. O problema gera desconforto e dores nas pernas. Ana Silvia sempre tenta amenizar os sintomas. Eu tenho que colocar a perna para cima no final do dia. Às vezes passar um creminho mais mentolado para dar uma descansada. As varizes da Luciana começaram depois da segunda gravidez. Na hora de escolher uma roupa, dá trabalho disfarçar os vazinhos. Quando eu vou usar um short, uma saia, me incomoda ver que está lá. A gente às vezes despista e tal, mas aparece. Põe a mão, não é que estou sentada e tudo, mas aparece. E quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre varizes é a médica angiologista Juliana Biagioni. Juliana, é possível evitar as varizes? É possível. Existem alguns fatores que são imutáveis, como por exemplo a hereditariedade, que é inclusive o fator mais importante para varizes. Mas os outros têm como a gente mexer. Evitar o sedentarismo, fazer uma atividade física, evitar o sobrepeso, evitar o tabagismo. E quais os tratamentos disponíveis? Existem vários tratamentos dependendo do tipo de varizes. Vazinhos mais pequenininhos, aqueles que estão com o desconforto estético, a gente pode fazer uma aplicação, um laser transdérmico, as varizes um pouco mais calibrosas. Existe o tratamento com espuma, existe ainda a cirurgia que é muito usada, o laser endovascular para poder tratar as safenas quando estão doentes. Tem solução. Deve-se sempre procurar um médico especialista para resolver o problema. E dicas como essa você tem no site viverbematéocem.com Daqui a pouco, as informações sobre o cadastro para camados receberem vacina contra a gripe em casa. Nós também vamos repercutir o sistema de cotas para mestrados e doutorados na UFMG. E você vai conhecer o aplicativo que compartilha livros. O melhor, tudo de graça. Eu te mostro os detalhes já já. Fique com a gente. Está aberto o cadastramento de pessoas acamadas ou que vivem em casas de repouso para receberem a vacina contra a gripe. A vacinação domiciliar na capital vale apenas para pacientes impossibilitados de se locomover que não têm condições de ir ao centro de saúde e receber a dose. A novidade neste ano é que o cadastro pode ser feito pela internet, na página da Prefeitura. O prazo vai até o dia 28. O agendamento por telefone também é aceito. O número é o 3277-7722. A campanha de vacinação contra a influenza tem início no dia 17 de abril e vai até o dia 26 de maio. A Universidade Federal de Minas Gerais aprovou a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos programas de mestrado, mestrado profissional e doutorado. A medida começa a valer para os processos seletivos realizados a partir do ano que vem. Entre os alunos, a novidade repercutiu bem. Estou a favor da cota porque o país tem uma dívida eterna com os negros, com os minoritários. Eu acho que é importante começar a incluir as pessoas, mas mais do que isso seria importante mudar um pouco o ensino básico. Eu acho que é um passo importante, igual as cotas para o vestibular foram importantes para democratizar a universidade cada vez mais. Fernando também aprovou. O estudante conta que não usou o sistema de cotas para entrar na graduação, mas que a mudança amplia as possibilidades dele continuar os estudos. Caso eu entre nas cotas para a pós-graduação, meus filhos vão se beneficiar disso em algum momento. Não é um benefício meu, mas é um benefício futuro. Porque a gente meio que equilibra a conta da sociedade brasileira, sabe? A partir de março de 2018, a UFMG vai oferecer cotas nos mais de 80 programas de mestrado e doutorado e nos seis mestrados profissionais. Serão de 20% a 50% de vagas reservadas para negros e pardos, além de uma vaga por curso para indígenas e deficientes. A mudança dá continuidade aos esforços para promover igualdade de acesso e oportunidades em todas as atividades da instituição. É uma tentativa de aumentar a diversidade dentro da própria universidade, nesse nível de formação, independente das suas condições de origem, de como foram os níveis anteriores. Nós vamos receber esses alunos aqui com braços abertos, esperando que essa diversidade traga o melhor para a universidade. Não só para eles, mas para nós. Para quem é amante da leitura ou quer começar a se aventurar, preste atenção nesta dica. Um aplicativo permite compartilhar e pegar um livro emprestado de forma rápida e fácil. E o mais legal, de graça, eu mesma fui conhecer como funciona. Olha só. Raquel baixou o aplicativo e já pegou dois livros. Peguei o Poder do Agora e o Comer, Rezar e Amar. E o Poder do Agora, assim, é um livro que eu estou gostando muito. O aplicativo Open Shelf, que em português significa estante aberta, é gratuito. Uma ferramenta de compartilhamento de livros bem fácil de usar. Basta baixar o app de um smartphone conectado à internet e pronto. Com o GPS ligado, você consegue visualizar os livros disponíveis mais próximos a você. Associação de Amigos da Biblioteca Pública, a 5,8 quilômetros, descrição do livro, solicitar livro. Abre um chat e aí eu converso com a pessoa. Você tem um livro lá na sua casa que você quer passar ele para frente, você gostaria que alguém lesse, né? Então você vai, cadastra ele no aplicativo, ele entra numa estante com vários outros livros cadastrados por outras pessoas. E aí é só escolher o exemplar e combinar a forma de recebimento. Uma amiga minha já baixou, já trocou livro também. E, assim, são livros que, por exemplo, os livros da arquitetura são livros que são mais caros. Então, tipo assim, essa troca que ajuda bastante. O Open Shelf foi inspirado em um outro projeto de compartilhamento de livros que existe desde 2014 aqui em Belo Horizonte. O ponto do livro. Já são 21 espaços como este em sete cidades mineiras e também no Rio de Janeiro. Mas para o aplicativo virtual não existem fronteiras. O Brasil já tem, né? Já está no Brasil inteiro. E a gente espera, sim, que vá para o mundo inteiro. A gente espera formar a maior biblioteca coletiva do mundo. O aplicativo foi desenvolvido com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e em parceria com algumas instituições. Acho bacana para poder incentivar a leitura e incentivar a cultura, até para os jovens, as próprias pessoas mais velhas também, que não têm tanto dinheiro para comprar livro. E a gente escolheu trabalhar com eles, acreditando que os livros, eles podem mudar as pessoas e as pessoas, elas podem mudar o mundo. O Jornal da Alterosa termina aqui. Para você, um ótimo começo de semana. A gente tem um encontro marcado amanhã de novo, às 7h20. Até lá!